A Igreja do Ceará está em festa. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação de Padre Cícero, que foi declarado servo de Deus. O anúncio foi feito pelo Bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, na tradicional missa do dia 20, que acontece todos os meses, em sufragio da alma de Padre Cícero. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Uma curiosidade é que Padre Cícero Romão Batista iniciou sua jornada eclesial rumo ao sacerdócio em Fortaleza. Um então jovem, vindo de Cajazeiras, na Paraíba, estudou filosofia e teologia no Seminário da Prainha, instituição de ensino que hoje abriga a Faculdade Católica de Fortaleza. Afamado de santidade ainda em vida, Padre Cícero viveu seu ministério sacerdotal em Juazeiro do Norte, cidade que lhe deu o nome carinhoso de Padre Inciso. E o homem que ensinava ao povo sofrido, que não existe trabalho sem recompensa, nem lágrima sem consolação, está cada vez mais perto dos altares.